Olá amigos do YouTube, amigos do grupo, eu vou falar hoje aqui sobre a amônia. Como algumas pessoas aí do nosso grupo do WhatsApp sabe, alguns dias atrás eu perdi mais de 60 filápias, entre 300 e 400 gramas, que eu não atentei com amônia, até porque eu sou criador novo e eu não tenho muita experiência ainda com isso, mas a gente vai aprendendo. Então assim pessoal, para você saber que tem amônia na sua água, o primeiro sintoma é essa espuma aqui. Essa espuma aqui começa a formar nas laterais da caixa e principalmente onde a água cai. Essa água aqui no momento que eu desliguei a bomba, que eu vou fazer uma limpeza, justamente por causa da amônia. Mas o primeiro sintoma pessoal é essa espuma aqui. Então não ache natural quando começar a aparecer essa espuma aí na sua caixa d'água. Olha aqui o resultado pessoal, uma tilápiazinha morta. Só de ontem para hoje isso pessoal. Eu vi ontem essa espuma e já era tarde, eu não quis mexer ontem, mas hoje aí já amanheceu uma tilápiazinha aqui morta. Já não é nem uma tilápia, é um dos meus lambaris. Isso aqui pessoal é a ação da amônia. Então o que eu vou fazer pessoal, eu vou fazer uma TPA dessa caixa aqui de 50%. Vou meiar essa caixa e vou trocar a água dela 50%. Para que? Para que eu evite aí que morra mais peixe. Tem problema fazer TPA 50%? Não tem pessoal, por que? Porque a biologia pessoal, ela está aqui na lateral da caixa. Está vendo aí? Impregue nada. E a biologia que está na água, eu vou deixar 50% ainda e ela vai se reproduzir no restante da água justamente com a ação do sol. Beleza? Então o segredo é esse aí pessoal. Esse aqui é o vídeo parte 1. Eu vou secar essa caixa, fazer o vídeo parte 2 e vou fazer a TPA. Beleza? Então muito cuidado aí com a amônia pessoal. Essa espuma aí ó, mais uma vez ficou alerta. Um grande abraço para todo mundo. Um grande abraço pessoal do WhatsApp, pessoal do grupo aí, pessoal do YouTube. Deem aquele joinha aí no canal e se inscrevam, viu? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço.